Já era noite, então se ouviu um coro angelical Com armas de ouro em louvor e vozes sem igual Glória, glória, eis os anjos a cantar Dizendo mais a paz, homem sós É o nascimento do meu rei Sua terra é o que Jesus chegou Ao Mestre recebei Nações e povos que te dar louvores ao meu rei Glória, glória, eis os anjos a cantar Dizendo mais a paz, homem sós É o nascimento do meu rei Glória, glória, eis os anjos a cantar Que aos homens haja paz Que bênçãos que nos possam vir Pois Deus é ver a paz Glória, glória, eis os anjos a cantar Dizendo mais a paz, homem sós É o nascimento do meu rei É o nascimento do meu rei Glória, glória, eis os anjos a cantar